A receita que vos trago hoje foi feita a pensar nos dias de festa que se aproximam. Fica com um aspecto incrível, mas é fácil de fazer, prometo. Hoje vamos fazer rolo de seitan recheado com molho de laranja. A dose que vou fazer hoje dá para cerca de 2 ou 3 pessoas, mas podem duplicar ou triplicar a receita. Vejam o link para o blog na descrição com todos os detalhes. Vamos começar pelo recheio. Comece por partir as nozes em pedaços pequenos em reserva. Com a ajuda de 2 garfos desfie os cogumelos assim. A seguir fatio as cebolinhas. Aquece um pouco de óleo numa frigideira e adicione a cebolinha. Fogue um pouco e de seguida junte os cogumelos e as nozes. Tempere com sal e pimenta, dou uma mexidela e adicione o vinho. Rapidamente o vinho vai evaporar e junte o alho picado. Desligo o lume e mexo bem. Enquanto o recheio arrefece vamos preparar o seitan. Junte os ingredientes líquidos numa taça e misture bem. Vou tentar dissolver o miso e a mostarda o melhor possível. Vocês vão notar que a mistura vai querer emulsionar, tipo maionese, mas isso é normal. Uma outra taça junto os secos, começando pelo glúten, depois a farinha e os temperos. No blog vou deixar as quantidades e as ervas que utilizei, mas adaptem ao vosso gosto. Misture bem os secos e adicione os líquidos. Quando estiver tudo incorporado, passo a massa para uma superfície lisa e amasso um pouco. E aqui está o seitan. Faço uma bola e volto a pôr na taça para repousar uns minutos. Depois de repousar, vamos alisar com o rolo da massa e fazer um retângulo. A largura do retângulo deverá ser a mesma ou menos do que a largura da frigideira que vamos utilizar a seguir. Ponho o recheio junto a um dos lados e comecem a rolar, apertando as pontas. O glúten tem tendência a colar ele próprio, o que é ótimo neste caso. Para o revestimento vou utilizar papel de arroz. No blog deixo algumas alternativas pois sei que nem sempre temos estes ingredientes à mão. Podem ir cortando as folhas para conseguirem cobrir todo o rolo e alguns furos que possam ter. De volta ao fogão, aqueça um pouco de azeite e refogue um alho esmagado para aromatizar. Junte o rolo e deixe o alourar levemente de todos os lados. Se duplicarem esta receita, em vez de fazerem um colo girante, podem fazer vários rolos pequenos para facilitar esta etapa. Numa travessa de ir ao forno, ver-te o azeite primeiro e depois ponho o rolo por cima. Tape bem com papel de alumínio, bem justo, se for preciso ponho duas camadas. Lembrem-se que o lado brilhante é o lado que deve ficar em contacto com a comida. Levamos o seitan a assar e entretanto vamos fazer o molho. Corto a laranja ao meio e corto uma fatia fina de cada lado para depois decorar. Com o resto da laranja faço sumo e faço também sumo de limão. Depois junte o agave e mexo bem. Depois do primeiro tempo de cozedura, verto este molho sobre o rolo e decore com a laranja e com o rosmaninho. Vai mais uma vez ao forno a assar. Quando estiver pronto deixem o seitan repousar pelo menos 20 minutos antes de cortarem. Fica suculento e muito saboroso. Podem fazer recheio a mais para acompanhar. Podem também fazer salada verde, puré, batatas assadas. Fica ao vosso gosto. Partilhem esta receita e subscrevam o canal para inspiração vegetal todas as semanas. Até à próxima. Até à próxima.